TV Informativo, aqui o Vale se vê. Magiela, nos conta um pouquinho como foi essa preparação dos alunos para ir para as Olimpíadas. A preparação é feita durante o ano todo, uma vez por semana na escola, nas terças-feiras à tarde. Eles já vêm se preparando há muito tempo, porque eles participaram de várias etapas até chegar na nacional. Então já há uns 7, 8 anos atrás, que a gente vai mudando, passa pela regional, é uma coreografia, vai para a estadual, remonta toda a coreografia para melhorar, e para uma nacional, então a gente pega a pontuação que eles tiveram na estadual e vai também organizando para cada vez que vai para uma etapa estar melhor na coreografia. Então eles trabalharam muito, tanto que essa conquista desse ano foi maravilhosa. Nós tivemos 5 atletas que foram competindo na ginástica artística, rítmica e tênis de mesa. A gente trouxe 6 medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. Foram 9 medalhas que eles trouxeram, 5 atletas e 9 medalhas. A classificatória, então, se resume. Eles têm que passar pela etapa regional, que é aqui no nosso município, com outros municípios do Vale do Itacoari. Depois de passar por essa etapa, eles vão para a estadual, que é no estado do Rio Grande do Sul. E depois que eles passam pela etapa estadual, eles são classificados para a nacional. São vários momentos, todo ano existe a competição, que eles têm que participar obrigatoriamente para ir para uma nacional. Então esse ano foi a nacional, o ano que vem começa com a regional de novo. Então eles já sabem que tudo vai mudar, as coreografias têm que ser mudadas, a música tem que ser diferente. Então eles vão se preparar muito esse ano para a regional, para ficar bem para a estadual e depois para a nacional. Rogério, nos responde como foi essa viagem, como foi a preparação dos alunos e a expectativa que eles tinham em estar lá nessas Olimpíadas. A expectativa era das melhores possíveis, fizemos um período longo de treinamento, sabendo que iríamos encontrar adversários bastante qualificados nessa Olimpíada. Com relação à viagem, foi muito cansativa, praticamente 26 horas de ida e 26 de volta, mas lá dentro da competição eles se comportaram bem, jogaram bem, dentro das suas limitações, conquistaram, tanto a Sara quanto o Sandra, conquistaram as medalhas de bronze na sua categoria que é de Down. A gente procura fazer um treinamento de acordo com a capacidade deles, sempre procurando exigir um pouco mais, porque são atletas que vão para a competição, e eles nos deram realmente uma resposta muito positiva. Ao meu ver, é que a gente vai passar para a comunidade aquele trabalho que é feito, que é realizado dentro da nossa parque em Lajado, né? Mostrando para a sociedade que eles são alunos especiais e que têm muita capacidade. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.